Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho. Considerai minha miséria e dor, e concedei vosso perdão aos meus pecados, meu Senhor. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho. Senhor, considerai minha miséria e dor, e concedei vosso perdão aos meus pecados, meu Senhor. Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado, não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho. considerai minha miséria e dor, e concedei vosso perdão aos meus pecados, meu Senhor. mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois meu salvador, em vós espero. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho. considerai minha miséria e dor, e concedei vosso perdão aos meus pecados, meu Senhor. recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura, e a vossa compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho. considerai minha miséria e dor, e concedei vosso perdão aos meus pecados, meu Senhor. de mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre, estou sozinho. considerai minha miséria e dor, e concedei vosso perdão aos meus pecados, meu Senhor. e aí a